Música Carlos é roteirista e vai estudar numa universidade no Canadá. Laura é atriz e vai se apresentar num festival de Belém. Suzana é produtora e irá para uma rodada de negócios em Nova York. Pedro é músico e fará uma residência numa orquestra em Londres. Jonas é designer e vai estagiar numa empresa em Milão. Sabe o que Carlos, Laura, Suzana, Pedro e Jonas têm em comum? Eles estão participando do Conexão Cultura Brasil Intercâmbios. O Conexão Cultura Brasil Intercâmbios é destinado à promoção cultural e à formação profissional de agentes culturais brasileiros de todos os setores. Os intercâmbios podem ser realizados dentro e fora do Brasil. O interessado pode fazer estágios, cursos ou até participar de festivais, eventos artísticos e culturais e rodadas de negócios. O valor do auxílio serve para cobrir despesas de passagem, alimentação e hospedagem e será depositado na conta bancária do candidato. Como concorrer? Escolha a instituição do Brasil ou do mundo onde gostaria de fazer intercâmbio. Mande sua proposta ao mesmo tempo para essa instituição e para o Ministério da Cultura e solicite uma carta-convite da instituição que tem aceitado o seu intercâmbio. Crie uma conta no SalicWeb. Escreva seu projeto preenchendo os formulários do sistema. Aguarde o resultado da seleção e boa viagem. Observe os prazos. Para viagens em janeiro, fevereiro e março de 2015, inscreva-se até 7 de novembro. Para mais informações, leia o edital no endereço que está na tela.